Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você, alô Rio Grande do Norte, estamos chegando com o nosso programa Conexão RN na tela do povo portuguá pra esse sábado abraçar você em todo o estado do Rio Grande do Norte Mês de janeiro, já 2016, você acompanhando a gente, espero que você tenha passado aí um 2015 Muito bom, se não foi esse mês de janeiro, esse ano que começa de 2016, pensamento positivo que tudo vai dar certo Estamos aqui na redação, nos estúdios do Conexão RN, apresentando o nosso programa de hoje, aqui na nossa sala de edição Para trazer pra você alguns melhores momentos de 2015 dentro do nosso programa Conexão RN Esse mês de janeiro de 2016, estaremos apresentando alguns programas que foram destaques no ano passado em 2015 O programa Conexão RN começa agora com a edição, produção de Cainan Cardoso, apresentação de Cardoso Silva No ar, o seu Conexão RN Música Boa tarde pra você, boa tarde pra você, acompanhando a gente em todo o Rio Grande do Norte Alô você em Caicó, 2016, ano novo, um ano novo de muita paz e de muitas realizações pra você E como já anunciei no começo do programa, alguns melhores momentos do programa Conexão RN do ano passado Vamos ao primeiro agora, confira na tela do Conexão Alô, boa tarde, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde pra você Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar E onde estamos agora? Estamos aí a pouco mais de 500 quilômetros da capital Fortaleza Estamos aqui no interior do estado do Ceará, em Juazeiro do Norte E aos pés do Padre Cícero, olha só, o programa Conexão RN, viajando o Nordeste Estamos aqui, aos pés da estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte Que tem uma população de pouco mais de 400 mil habitantes Vamos mostrar essa cidade? Vem pra cá Vem pra cá, vamos mostrar aqui a cidade Olha só, pessoal soltando fogos ali E a gente vai mostrar a cidade de Juazeiro do Norte do Ceará Olha que cidade bonita, viu? Que cidade bonita, que cidade bacana Cidade de Juazeiro do Norte do Ceará Essa vista panorâmica da cidade Quando estamos aqui no orto Exatamente aqui de Padre Cícero Onde acontecem as visitações, os romeiros Que durante todo o ano Percorrem aqui e vêm até aqui A cidade de Juazeiro do Norte do Ceará Estamos subindo aqui na estátua de Padre Cícero No meio do caminho, vamos conversando com as pessoas No meio do caminho aqui, vamos conversar com esse cidadão aqui Ele está olhando muito firme para a cidade Só ele sabe o que está passando na cabeça dele agora O que ele está pensando O que ele está imaginando Que as pessoas vêm pra cá para fazer suas orações Para pedir uma graça A Padre Cícero, enfim Como é seu nome? Cícero Félix Olha só que coincidência, rapaz Padre Cícero E o nome dele é Cícero E aí, o nome? Estou sabendo que o nome foi em homenagem a Padre Cícero Então, foi sim Sua mãe era uma devota Era do Padre Cícero E Padre Cícero E você seguiu também o mesmo caminho? O mesmo caminho Todo primeiro do mês eu estou aqui Todo primeiro do mês o senhor vem aqui Por que todo primeiro do mês o senhor vem aqui? Primeiro domingo Hoje não é o primeiro domingo Ah, primeiro domingo Desculpa Então, primeiro domingo de cada mês Cada mês Como é hoje, dia 5 de... 6 de setembro, né? O senhor veio aqui É Por quê? Porque adoro o Padre Cícero Tenho devoção com ele Alguma graça alcançada? Graças a Deus Com ele apareceu do norte Sempre tendo meu chaveiro da minha morte O senhor já esteve lá em São Paulo Ou já em Aparecida? Já morei 10 anos em São Paulo Morou 10 anos em São Paulo É O que é estar aqui nesse momento Aqui, olhando nessa cidade bonita? Aqui é o seguinte Eu pensou naquele Lá naquele aeroporto Daqui, a gente está vendo Que era o Anac lá, né? Certo Aí eu fui olhando para a cidade Como cresceu o cara O Juazeiro de Padre Cícero, né? Como cresceu? Como cresceu, né? Era uma cidade pequenininha Pequenininha É uma cidade enorme, né? De barbalha, de crato, né? Só aumentando É E esse turismo aqui do Padre Cícero Veu ajudar também o crescimento dela? Graças ao Padre Cícero Ok Boa sorte para você, tá Cícero? Muito obrigado Padre Cícero e o Cícero conversou com a gente Vamos subir isso aqui agora? Vamos subir agora isso daí? Vamos subir aqui na estátua? Uma subida um pouco difícil Um pouquinho complicada Mas a gente vai subindo aqui E aumentando cada vez mais a emoção Que as pessoas só... Você imagina Meu caro José Alberto Aqui o Cainã Por aqui também Quantas pessoas Em todo o Brasil Não subiram aqui Essas mesmas escadas, né? Quantas pessoas? Quantas? E a gente vai subir aqui Na estátua De Padre Cícero Vem pra cá Vem pra cá Olha só Chegamos aqui Até exatamente A estátua Olha só O que é o interessante O interessante Que a gente observa aqui Olha, mostra só Muitos nomes Escritos na parede Aliás, na estátua O que seria As vestes Do Padre Cícero As pessoas escrevem Os seus nomes Para primeiro Marcar O momento Que elas estiveram aqui E segundo Reforçar sua fé Reforçar sua fé No Padre Cícero Do Juazeiro Do Ceará Muita gente aqui Tudo bom, meu amigo? Você é de onde? João Pessoa Paraíba João Pessoa Paraíba Conhecia já aqui a estátua? Já, já conhecia Já tinha vindo aqui Com a família já É a segunda vez Que a gente está vindo aqui O que é para você vir aqui Aos pés da estátua Observar essa paisagem bacana? A paisagem é muito linda Mas o que traz a gente aqui mesmo É a fé, né? A fé no Padroeiro No nosso Padre Cícero Que a gente confia muito E que é um intercessor junto a Deus, né? Tem alguma história para contar? Alcançada? Graça? Desejo? O que você pode contar para a gente? O que a gente tem é saúde, né? Que a gente tem paz A gente vem aqui sempre para pedir mesmo Para que Deus abençoe a todos A humanidade Assim, graça especial mesmo não Mas só a graça em estar vivo Em estar vivendo Em estar... Ter forças para estar aqui É o que vale Estar andando, falando, respirando É, a graça que a gente tem de Deus É o dom da vida, né? A vida E você vem com quem? Vem com você aqui Vem com minha esposa E meus três filhos Tudo bem, senhora? Tudo bem Então o que é para a senhora Também de João Pessoa, né? É Também os conterrâneos, né? Na minha Paraíba, né? É, Campina Grande E o que é para a senhora vir também Participar desse momento aqui? É um momento de fé, né? De acreditar mesmo Na misericórdia de Deus E na intercessão do Padre Cícero É... Já não é a primeira vez Que a senhora vem aqui? Não, não Eu já vim antes, né? Com minha mãe Depois vim com meu esposo E agradecer, né? Só a graça da gente Já estar vindo novamente Estar aqui pisando, né? Nessa Terra Santa Já é uma graça Muito obrigado pela entrevista Nada Muito bem Tá aí, boa tarde Pessoa de João Pessoa Na Paraíba Presente aqui Não um dia Vamos girar Vamos girar aqui Vamos mostrar aqui Outros ângulos aqui Da estátua do Padre Cícero As pessoas vêm para cá Mostram um pouco da imagem da cidade Olha aqui Vista panorâmica, né? Vista panorâmica Nós estamos aqui exatamente Aos pés da estátua De Padre Cícero Do Juazeiro do Norte Do Estado do Ceará Estamos aqui já no casarão Do Padre Cícero Aqui no interior desse casarão E aqui algumas estátuas Olha só Simbolizando aí Uma reunião Um chá Um encontro Uma discussão Com o Padre Cícero Aí tem os nomes lá Doutor Floro Aureliano Beata Mocinha Terezinha Aqui representado Exatamente por essas Por essas imagens Que seria a mesa O chá Da tarde A conversa do Padre Com autoridades Do município Vamos aqui Olha só Do Padre Cícero E aqui No interior Aqui de um outro setor Aqui da casa A gente mostra Dezenas De Peças De madeira De pernas De cabeça De graças Alcançadas E as pessoas Vêm exatamente Depositar aqui No interior Da casa do Padre Cícero Aí portanto Que bacana Uma matéria Que foi destaque Ano passado E você acompanhando Esses melhores momentos Para você que não teve A oportunidade De assistir O ano passado Está assistindo Os melhores momentos O Conexão RN 2015 Deste ano De 2016 O intervalo É muito rápido Voltaremos daqui a pouco Com muito mais Vale a pena Ver de novo No Conexão RN Alô vocês Estou aqui na casa Bela e Maremança Mais uma vez Para desejar Feliz Paz Felicidade Aos nossos clientes E amigos Que em 2016 Vinha com bastante Prosperidade E a casa Bela e Maremança Deseja a vocês Todos Feliz Ano Um ano cheio De amor Um ano cheio De paz Um ano cheio De muita saúde Um ano cheio De felicidade Um ano cheio De prosperidade Nós que fazemos Parte da casa Bela e Maremança Desejamos a todos vocês Um Feliz Ano Novo De muita Paz Salve Amor Felicidade Prosperidade E esperança Feliz Ano Novo Pra dona de casa Eficiente Limpa mil Tem Liririririririrá Oi Tá vendo que eu sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica A doméstica mais louca Do Brasil Só usa os produtos Limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos É limpa mil Limpa um Limpa dois Limpa mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 3417 6699 Voltamos com o nosso programa Conexão Riene Boa tarde pra você que acompanha a gente Ano Novo Pra você que tá ouvindo a gente Acompanhando o nosso programa Assistindo Aí pela internet também No site TV União Pra você aí pela TV Acabo de Corras Novos Um abraço A Corras Novos Acompanhando a gente Pra você também aí Natal Olá Natal Cabo Telecom Verão Janeiro Meio das praias Aí Natal Um abraço pra você Muito cuidado aí com Com as praias Com crianças Principalmente nesse Período de Veraneio Período de início Realmente de ano novo Muito cuidado aí com Os excessos Meu amigo Vale a pena ver de novo Melhores momentos Do Conexão Riene No ano passado Agora continuando Na tela do Conexão Programa Conexão Riene Na tela do povo potiguar Estamos onde? Dentro do mercado público Caicó Olha só O pessoal vendendo sapatinho Vendendo camisa Vende tudo dentro do mercado público Aqui em Caicó E a gente vai saber daqui a pouquinho Um pouco da história Desse mercado público Que foi fundado Em 23 de fevereiro De 1918 E aqui dentro Desse mercado público Já foi inclusive Um local onde funcionou As eleições A votação Aconteceu aqui dentro também Do hoje mercado público Caicó Vamos caminhar um pouquinho aqui Vem pra cá Vamos conhecer essa senhora Que está aqui com a gente Tudo bem com a senhora? Tudo bem Boa tarde Vitória Doutora Vitória A senhora já trabalha Há quanto tempo no mercado público? Já há mais de 20 anos Mais de 20 anos Que é duas décadas aqui E sempre foi vendendo confecções? Como é que é? Isso Artigo para infantil Artigo infantil Isso Como foi? A senhora veio pra cá há 20 anos Passou de família pra família Foi uma oportunidade? Como aconteceu a sua vinda pra cá? Foi uma oportunidade Eu comecei como funcionária E depois Me tive a oportunidade De botar meu próprio negócio E aí deu certo? Deu certo Está dando certo Graças a Deus O que a senhora vende? Eu venho do artigo de recém-nascido E infantil vai até 10, 12 anos Olha só Mostra só Muita roupinha infantil Muita coisa E essas confecções Onde a senhora compra de onde Vem de onde? Como é que é? A gente tem bem variado Trabalhamos com artigos de Fortaleza Do Pernambuco De Caicó também Os bordados daqui Tem bordado de Caicó aqui? Vamos mostrar o bordado de Caicó Vamos mostrar o bordado de Caicó Olha só Que coisa bacana É tudo fabricado aqui Fabricado em Caicó Isso Olha só Que coisa bacana Isso aqui você encontra só aqui No mercado público No interior Aqui em Caicó Onde acontece tudo isso Vamos dar uma voltinha Pelo mercado público Mais um giro E eu volto já rapidinho Com você Com entrevista Com a Adelson Ganhador Que vai inclusive Contar a história Desse mercado público Rapidinho Após o intervalo Eu volto já Voltamos com o nosso programa Conexão R.N Na tela do povo potiguar Já no interior Ainda no interior Do mercado público De Caicó Contando a história Pouquinho Tem muita coisa Desse mercado fundado Em 1918 Vamos conferir agora A entrevista Com a Adelson Ganhador O Adelson Sabe tudo Desse mercado público Confira na tela Do Conexão Estamos aqui Na cidade de Caicó Região Ceridó Do Rio Grande do Norte Vamos saber um pouco Da história Do mercado público Em Caicó Ele foi fundado Em 23 de fevereiro De 1918 Hoje Mercado público Aqui Já funcionou O açougue público De Caicó Mas quem não sabe Que aqui também Funcionou Locais De mercado público Na época o prefeito Celso Afonso Dantas Que inaugurava O mercado público Que tinha o nome Antigamente De edifício De mercado público Era chamado Várias autoridades Na época Para assistir Essa inauguração Entre elas Estava o doutor José Augusto Bezerra de Medeiros Governador Não era governador Não era governador Mas já era cotado Como governador Do estado Estava também O doutor Eloy Souza Estava também Rafael Fernandes E várias autoridades Aqui presentes Como você frisou O mercado Ele foi iniciado No governo De coronel Martiniano O coronel Não deu tempo A terminar Então Celso Dantas Foi quem inaugurou Nessa data De 23 de fevereiro De 18 Que aí Conta-se muita coisa Desse mercado Aqui funcionou A votação Nas décadas De 40 50 Se votava Aqui dentro Depois o açougue Público de Caicó Foi funcionando Funcionou muitos anos Aqui Era açougue mercado Depois foi lá Para baixo Inaugurado já Na época Da gestão Do doutor Milton Aranha Marinhos No dia 27 de abril De 1961 Então Caicó Tem uma honra Muito grande Em possuir Esse marco histórico Que já foi remodelado Tirar as coisas bonitas Hoje se resta Muito pouca coisa Do mercado Antigo Tinha as caçadas Alta aqui Os pés de tamarineiro Coisa mais linda Do mundo Hoje não tem mais E Caicó Se honra Ainda possuir Esse fato histórico Aqui Como Caicó Tem o mercado Tem a cadeia velha E outros E outros A casa velha Lá perto da ilha De Santana E esse fato Que você falou Que funcionou aqui O local de votação Existe algum outro fato Que você lembra Um fato Que marcou Também a história A história desse Hoje mercado público Adelson Bem O que passou Também muito por aqui Foi os negociantes Que vendiam Fum Aqui dentro Aqui vendiam Fum Vendiam Alpercata Vendiam chinelo Era uma feira bonita Vinha aquela cavalaria O povo amarrava Os seus cavalos Ali onde eu já O Bradesco Ali era o ponto De amarrar os cavalos Tinha a loja Do velho Agatângelo Que ele vendia O couro O pai de Estéceu De Brito Tudo isso Foi coisa do passado Depois tinha o tempo Da venda Da farinha Que era em cu E em litro Que hoje não se existe mais Isso hoje é tudo Muito moderno Caicó foi uma cidade No passado Tinha mais Feiras maiores Do que a de hoje Hoje está tudo Modernizado As coisas na tecnologia Como você sabe bem Para Caicó Quem saiu de Caicó Na 0 de 40 E volta hoje Acho que Caicó É a capital Muito obrigado Adelson Pelas suas informações A gente agradece Pela sua entrevista Aqui com a gente E um pouco da história Do mercado público De Caicó Muito obrigado Também pelo tempo Que você me tomou E o tempo que você tomou Também E quero só dizer Que Caicó Não é tanto Que o povo diz Caicó é uma cidade bonita A Viçareira Cidade que hospede As pessoas Com o maior carinho Entre dois jardins Caicó é localizado Entre dois jardins É a Rosa e Caicó Do Jardim de Piranhas E Jardim do Ciridó Caicó é uma cidade De 70 mil habitantes Sei que está havendo Muita violência Isso aí sempre é normal Em todo canto Acontecer isso Mas é assim Temos como prefeito Da cidade Roberto Germano Que graças a Deus Está tomando as iniciativas Asfaltando a cidade Ajeitando o que está errado Botando nos eixos Não pode fazer tudo De uma vez Porque também ninguém Tem máquina De fazer dinheiro Então só isso E muito obrigado E que Deus dê Muitos anos de vida Que Caicó Sempre prossiga Em coisas melhores Acompanhamos portanto Mais um Vale a Pena Ver de novo Aqui no Conexão RN O intervalo É muito rápido Voltarei daqui a pouco Com muito mais Alô vocês Estou aqui na Casa Bela e Mara Mansa Mais uma vez Para desejar Feliz Paz Felicidade Aos nossos clientes E amigos Que um 2016 Vinha com bastante Prosperidade E a Casa Bela e Mara Mansa Desejo a vocês todos Feliz Ano Novo Um ano cheio de amor Um ano cheio de paz Um ano cheio de muita saúde Um ano cheio de felicidade Um ano cheio de prosperidade Nós que fazemos parte Da Casa Bela e Mara Mansa Desejamos a todos vocês Feliz Ano Novo de Muita Paz Salve Amor Felicidade Prosperidade E esperança Feliz Ano Novo Pra dona de casa Eficiente Limpa mil Liriri lá Oi Tá vendo como eu sou rata E ligeira E com qualidade Porque eu sou leica Doméstica mais louca do Brasil Só uso os produtos Limpa mil Por isso que dá essa qualidade Não esqueça Os produtos é Limpa mil Limpa um Limpa dois Limpa mil Vendas no atacado E no varejo DDD 84 34 17 66 99 Estamos voltando Com o nosso programa Conexão RN Apresentando o Vale a Pena Ver de novo Com os melhores momentos Do programa Do ano passado De 2015 Então você que acompanha a gente Que nos acompanhou desde o ano passado Nosso muito obrigado pelo carinho Da audiência Agora Na tela do Conexão Mais um Vale a Pena Ver de novo Nosso último bloco Confira No Conexão Alô gente Boa tarde Estamos começando o programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Hoje Aqui na cidade de Campina Grande No estado vizinho da Paraíba Vamos mostrar um pouquinho agora Da Vila do Artesão É o São João de Campina Grande No estado da Paraíba E você vai conhecer agora O que é essa Vila do Artesão Uma mistura de artesanato São João Forró E a participação do povo No maior São João do mundo Em Campina Grande É aqui O nosso programa Vai mostrar tudo Vamos conferir lá então O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos ver Eu tenho o segredo, menino, que a gente mudou Quando o dia passa, não é fácil desse jeito E na manhã de eu arreglar Mas quando a manhã de cair, que tava no lugar Quando eu tenho o espaço, brilando o céu Ela acaba de se mudar Eu me lembro da palavra, do que pediu já, falei pra bem Ainda o seu caminho não tem perguntado por ninguém Se eu não me lembrar, se eu não me lembro Eu acho que eu não me lembro e eu faço isso Que eu te amo, sem hesitar Laiá, laiá, laiá 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 Olha só, pessoal, vem pra cá, mostra aqui, ó Olha só o fulham dele, ó Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Olha só pra cá, vamos chave pra cá, o pessoal dançando aqui Olha só, muita gente dançando, o pessoal dançando legal Fazendo uma festa pra você, o São João de Campina Grande, primo do chave da Paraíba Você pode pensar, vim pra cá pra nos mostrar, olha só, quanta gente boa dançando Bateu o papo com os casais, vem pra cá, vem cá Família de onde? Você é de onde? Daqui de Campina mesmo Campina Grande Como é o seu nome? Da filho O que é o São João de Campina Grande pra você? Muito bem Bom mesmo Passa de pai pra filho, como é que é? Geração em geração Geração pra geração É Mesmo com essa falta d'água, com a falta de chuva Mas o São João é sempre interessante É, pode Contrair um pouco, né? E você veio com quem aqui? Quem tá com você aqui? Vem com a mulher, com os filhos? A mulher, filha Família Filha Família, cunhado, irmão, todos aqui mesmo Obrigado, abração, sucesso Obrigado também Peraí, pessoal, que vão brincar o São João Da filha grande, a Paraíba Vem pra cá Mostra o pessoal dançando Fazendo a festa pra você Primeiro olhão Primeiro olhão Mostra o João do mundo Pra você Na vida do artesão Vamos circular Vamos circular Muita coisa legal pra mostrar Olha só O chalé 66 E a gente vai conversar aqui com essa menina Que é muito simpática Que vai falar um pouquinho desse artesanato Tudo bem com você? Tudo bom Como é seu nome? Maria Rita Maria Rita Maria, muita coisa bacana aqui E por quantos anos participa? Não, eu sou esposa, né? A esposa do artesão É E ele há muitos anos vem participando? Mais de 20 anos Mais de 20 anos? Você mora há quanto tempo com ele? Eu sou casada há 30 anos Já antes de ele ser artesão? É Então você acompanhou a história Do que diz isso aqui Do São João Do artesão É Então vamos lá O que é isso aqui? Isso aqui é o que? Vem pra cá, Josué É o boi, né? É o chamado boi Do carnaval, né? Ah, é o boi do carnaval Olha só É o boi Aquele boi bumbá Como é que é? É o boi bumbá Como diz você É, olha só Esse é o boi do carnaval Beleza Quanto ia custar um boi desse do carnaval aqui? Ele tá na faixa de uns 300 300 reais Muitos detalhes ele tem Como é que é fabricado É couro Tem muita coisa, né? Tem, tem É muito trabalhoso É um trabalho bem intenso Demora muito Demora Mas é um boi manso ou um boi bravo? É manso É manso É um boi manso Vamos mostrar mais alguma coisa aqui Olha, tem a fogueirinha Que material é esse aqui? Eu acho que é papelão 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 Olha que coisa linda, né? Isso aqui é um Um santinho É um santinho O santuário O santuário Mas tem outro oratório, né? É, uma oratória Um oratório, olha só Esse oratório todo confeccionado por seu esposo Sérgio Nascimento Sérgio Nascimento Que mora onde aqui em Campina Grande? Bodó Congó Bodó Congó? É Olha, o Sérgio Nascimento é artesão Ele mora no bairro do Bodó Congó E ele que fabrica Olha só quanta coisa legal Olha que coisa linda São pequenos oratórios Um oratório desse custa quanto? 40 reais 40 reais Muito bem Todo esse material O seu esposo que faz É ele que faz Agora a maioria é reciclável É Ele tira muita coisa que vai Que era pra estar no lixo Exatamente Ele faz o lixo um luxo Exatamente Muito bem Ele faz o lixo um luxo Olha só Muita coisa que é reciclável, né? Ele faz o lixo um luxo realmente É o que a Maria Rita falou E também, olha só Estandard São vários santos A sessão é pra todo gosto, né? É, pra quem quiser Música 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 Baixinho do pandeiro 75 anos de idade Quantos anos você tinha Quando pegou pela primeira vez no pandeiro? 13 anos 13 anos de idade Quando eu comecei a minha carreira Eu estava com 13 anos Quando eu vim perceber Que eu já estava tocando forró Eu estava com 21 anos Sua mãe Os seus pais falaram Que você está louco, menino Negócio de mexer com pandeiro O que é que seus pais falaram? Eles e meu pai Porque meu pai vivia no Rio de Janeiro Mas a minha mãe Conviveu com a gente Até Você diz que faz 10 anos que ela está subiu Subiu pra outro plano Outro plano Mas sempre ela dizia José Será que você vai aprender? Eu digo Mãe A gente não nasceu não aprendido Pela gente pra estudar Eu era um cara doente Não tinha memória Pra estudar direito E o que eu estou estudando hoje O que eu vou estudar hoje É na pele do pandeiro De lata, de doce, de goiabada Foi o meu primeiro pandeiro Lá na Esfera Sanitaria Já cantou com quais famosos? Rapaz Já tocou pandeiro Quer dizer Acompanhei As primeiras pessoas que já acompanhei Por incrível apareça Estão a metade Estão com Deus no espaço Agora Por exemplo Diomedes Chicó Josinaldo Pedro Matinho do Oito Baixo Ainda hoje Ainda toca Me chamaram Ainda toca Com esse menino Medeiro lá Despera das Caminhadas A gente teve com Elba Ramalho A gente teve com Elba Ramalho Flávio José Valdone Dominguez Toquei quatro vezes Acompanhei ele quatro vezes E o O francês da França Lá de uma pessoa No Poço Serréis Um bocado de gente por aí Eu estou fazendo a minha Origem Do pandeiro Que é o meu ritual Da minha pessoa Fazer alguma coisa Para mostrar Que eu Já que fui embora Mas eu ainda estou em pé na terra Muito bem Baixinho do pandeiro Acompanhamos portanto aí O nosso vale a pena Ver de novo No nosso programa de hoje Mas estamos chegando ao final Ao final do programa Fica triste não Seremos de volta Próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Apresentando para você Em alguns programas O vale a pena Ver de novo Aqui no Conexão RN Na sua TV União Um grande abraço Uma boa tarde Um ano novo De muita paz E de muitas realizações Esse ano Que está começando aí Janeiro Meu amigo Minha amiga Felicidade para você Um grande abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri